O que é 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 o que é. Em torno de cedido e pronto para qualquer embate político, o empresário Mauro Mendes anunciou a pré-candidatura dele ao governo do estado de Mato Grosso. Mendes descartou o que fez segredo da pretensão política nos últimos meses. e enfatizou que a decisão de fato só aconteceu agora, depois de rever questões familiares e também de verificar a aceitação dele para a sociedade e também no meio empresarial. Colocando à disposição para pleitear um cargo de governador do Estado de Mato Grosso. Então nós vamos procurar construir uma agenda de interesse de todos nós que vivemos no Estado de Mato Grosso no âmbito daquilo que são as atribuições e as competências de um governo do Estado de Mato Grosso. Mendes vai brigar pela associação de Bairro Maggi pelo PSB e parte agora para ampliar o arco de alianças. Os partidos que devem cumprir o projeto político de Mendes são PV, PDP e PRPB. O grande desafio agora da coligação Mato Grosso, muito mais de Mauro Mendes, é trazer o PPS. O festival muniz diz que a possibilidade é grande. Mendes também defende que está confiante, pois a maioria dos membros de decisão do partido querem sim o apoio a Mauro Mendes. Tenho certeza que ao final, democraticamente, o PPS vai seguir o caminho e eu estou confiante que esse caminho será junto conosco, junto com o movimento Mato Grosso. Dos 45 membros, 32 manifestaram apoio ao Mauro, 8 manifestaram apoio ao Nils e uns 5 manifestaram apoio ao Silvão Barbório. Então, a grande maioria colocou apoio claro ao Mauro. O presidente estadual do PSB, o deputado federal Valterir Pereira, defendeu que a candidatura de Mendes pelo partido significa o fortalecimento da sigla e que sente total confiança em um resultado positivo nas urnas. Nós vamos eleger o governador de Mato Grosso. Por enquanto, não foi adiantado ainda o nome do vice que vai compor a chapa. Mauro Mendes é o terceiro a lançar a pré-candidatura ao governo. A disputa segue entre o vice-governador, Silvão Barbosa, do PMDB, e com o prefeito de Cuiabá, Wilson Santos, do PSDB. A última vez que Mendes despontou no cenário político foi nas eleições municipais. Perdeu para o prefeito Wilson Santos, mas conquistou 40% do eleitor. Obrigado.